Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que já sabemos sobre a nova montanha-russa inspirada no universo de Harry Potter, que vai ficar na Hogsmeade, no Parque da Universal, em Orlando. Antes de mais nada, é bom já deixar avisado que aqui no canal também tem um vídeo em que eu mostrei muita coisa lá dos dois parques de Harry Potter, na Universal. E esse vídeo é um pouco antigo, já deve fazer uns quatro anos que eu fui lá, mas de qualquer forma é um vídeo muito legal, eu gosto muito desse vídeo e também é um dos vídeos mais famosos aqui do canal, então eu vou deixar aqui na descrição e também nos cards pra quando você terminar de assistir esse vídeo você correr pra assistir o outro. Então, basicamente, se você caiu de paraquedas, no universo de Harry Potter lá em Orlando existem dois parques diferentes, um é a Hogsmeade e o outro é o Beco Diagonal. Na Hogsmeade existia uma montanha-russa chamada Dragon Challenge, que era basicamente uma inspiração naquele duelo de dragões que tinha no torneio tribruxo no quarto livro. E essa montanha-russa foi desativada em 2017 pra ter uma nova atração. A gente ficou muito tempo sem saber absolutamente nada sobre essa nova atração, apenas que eles tinham divulgado já que seria a mais imersiva e a mais nova e a mais tecnológica e tudo mais de Harry Potter. E a previsão é pra inaugurar no dia 13 de junho e agora eles já estão na fase final de preparação, então eles só estão ali acertando alguns detalhes. A montanha-russa já tá funcionando, já tem até a gente testando e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O nome oficial da montanha-russa é Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Traduzindo, é algo como as criaturas mágicas de Hagrid em uma aventura de moto. Mas como esse nome é imenso de gigantesco, a gente vai se referir apenas como a montanha-russa nova ou a montanha-russa do Hagrid. Pelo que a gente já sabe, também um pouco misturado ali com alguns rumores, A história dessa montanha-russa vai ser que o Hagrid vai levar a gente pra mais uma aula deles de tratos de criaturas mágicas, mas dessa vez em vez de ser ali perto do Castelo de Hogwarts vai ser de fato dentro da Floresta Proibida. Uma das teorias que estão surgindo aí sobre a história dessa montanha-russa é que essa construção que tá no meio da floresta e que parece ser uma coisa meio abandonada é na verdade um dos setores do Castelo de Hogwarts que foi desativado e essa parte foi literalmente consumida pela floresta, então ela é sim parte de Hogwarts mas ela agora tá abandonada e a floresta já tomou conta. Pelas imagens e também por alguns arquivos que as pessoas foram encontrando pela internet o carrinho ele vai ser inspirado naquela moto do Hagrid que tem uma motinha de fato e aquele carrinho do lado a montanha-russa vai andar em até 80 km por hora ela vai girar, virar, andar pra frente e também de costas. E lógico, como isso vai ser uma aula do Hagrid falando sobre criaturas mágicas a gente vai entrar na Floresta Proibida a gente vai conhecer vários seres mágicos que existem dentro da floresta e também alguns que na verdade ainda nem sabíamos que existiam pelo que foi divulgado a gente vai descobrir na verdade muitas coisas novas através dessa montanha-russa então não só de fato dentro da montanha-russa mas existem alguns rumores que a partir do pré-show que acontece ali nas filas né porque basicamente tudo em Orlando as filas elas são muito temáticas então você já tem uma história a partir daquele momento que você está esperando para entrar no brinquedo dizem que ali vai ter alguma coisa de encenação em que não vai ser apenas objetos mas sim pessoas, meio que atores também vão estar ali interagindo com você e te contando uma história e que essa história provavelmente vai se expandir ainda mais no universo de Harry Potter que a gente vai descobrir coisas novas principalmente sobre a Floresta Proibida. estão previstos para ter algumas criaturas já confirmadas incluindo os centauros, os diabretes e o fofo que é aquele cão de três cabeças do Hagrid e tem algumas imagens já disso espalhado aí pela internet outra parte que deve ser o ponto alto dessa montanha-russa é o visgo do diabo que é aquela planta que aparece no primeiro filme que o Harry, a Rimeone e o Rony eles ficam presos ali quando eles estão tentando ir até a Pedra Filosofal e essa daí deve ser um dos maiores pontos altos da montanha-russa por justamente, de fato, o carrinho ficar preso nessa planta e você ter uma queda e que lá em Orlando tem algumas montanhas-russas que tem esse tipo de tecnologia que você literalmente cai na verdade o carrinho é que tem a queda e não você tem a queda do carrinho mas vocês entenderam? e tem alguns rumores na internet dizendo que vai ter essa simulação aí de queda e que deve ser uma coisa muito legal ainda não se sabe acertar onde que isso vai entrar dentro da história também, segundo os rumores, vão existir 16 cenas que vão ter dentro da atração a própria Universal, como eu falei já confirmou que essa vai ser a atração mais imersiva da história de Harry Potter então a gente já pode esperar aí muita coisa e já dá pra ver por essa imagem aí que tem alguns pontos que vão ser fechados então pode ser que tenham projeções ou até mesmo robôs simulando os próprios personagens de Harry Potter outro detalhe que eles também já confirmaram e que a gente já pode ver, de fato, aparecendo no mundo real é que vai ter muita água espalhada por essa montanha-russa e eles também confirmaram que vão ser plantadas mais de 1.200 árvores de verdade no meio ali do trajeto da montanha-russa que já que é uma floresta tem que de fato ter árvores e pra encerrar como eu tinha comentado lá no início do vídeo já tá começando a ser testado os carrinhos e principalmente os carrinhos com pessoas alguns meses atrás alguns carrinhos foram vistos ali andando sozinhos, sem ninguém e a gente já consegue ouvir também alguns barulhos e algumas encenações do que vai ter ao longo da atração a gente consegue ouvir a voz do Hagrid comentando algumas coisas ali sobre as aulas mas eu não vou colocar o áudio aqui porque isso provavelmente na verdade é spoiler nem provavelmente porque de fato é um spoiler então eu não vou estragar a experiência de ninguém pra quando for a Se Chama Terra Russa ser tudo novidade e você ficar muito feliz e muito empolgado com todas as encenações e até o momento desse vídeo tá tudo certo de fato para a inauguração no dia 13 de junho e o que parece vai rolar um soft opening que é basicamente algumas pessoas vão ser convidadas a testarem a montanha russa aos poucos pra ir testando a funcionabilidade e também como tá funcionando a fila enfim é basicamente aperfeiçoar de fato tudo aquilo e ver se o que eles preveram vai realmente acontecer então aí pelas próximas semanas até o dia 13 a gente vai descobrir muito ainda sobre essa montanha russa e principalmente sobre o que de fato ela vai se passar e qual vai ser de fato a história dela como também eu disse lá no início se você também quiser saber mais ainda sobre o universo de Harry Potter lá em Orlando você pode assistir o vídeo que vai ter aqui nos cards em que eu falo basicamente tudo o que tem lá em Orlando nos dois parques de Harry Potter esse vídeo é muito legal tá bem completinho é um pouco grande mas eu amo esse vídeo e é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau